A Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu está reconstruindo a saúde do município. O Hospital da Posse, a Maternidade Mariana Bulhões, todos estão sendo reformados sem interromper o atendimento. Todos os nossos postos de saúde já estão 100% informatizados, o que aumentou em 600% todos os nossos exames e consultas. E a Prefeitura ainda criou o Saedas, que leva saúde, educação e assistência social para todas as crianças de todas as escolas. É preciso melhorar mais? É preciso. Mas a Prefeitura continua trabalhando.